Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Eu repito sempre isso aqui para que vocês não percam a oportunidade de saber que nós estamos aqui exatamente de segunda a sexta-feira defendendo o seu, o meu, o nosso direito, que afinal de contas nós temos, né? Temos algumas obrigações, mas direitos são importantes que a gente defenda e esse programa existe exatamente por isso. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui às seis horas da tarde para tratar de vários assuntos que vocês já sabem, né? E vocês podem mandar as perguntas que fazem esse programa através do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br. Vocês podem mandar também pelo nosso WhatsApp que é 985-946-773, o prefixo é 51. Então, através desses dois endereços vocês podem mandar as perguntas perguntas para a gente. Vocês podem ver esse programa ao vivo também no Facebook que é só entrar ali no facebook.com.br tvpublic.rs, entrar lá onde diz TV ao vivo e assistir o Consumidor em Pauta, que é repetido sempre às 7h15 da manhã no dia seguinte. Vocês podem assistir esse programa também no YouTube, porque nós estamos também no YouTube. Hoje ou amanhã esse programa já estará no ar lá no YouTube. Tá bom? Então tá, já falei até demais e vou receber hoje aqui com muito prazer para falar em direito de família e sucessões o doutor Ernesto Neto. Boa noite doutor Ernesto, tudo bem? Tudo bem, Machado. Graças a Deus. Um grande abraço para ti. Que bom, doutor Ernesto Neto, como todos nós temos seus problemas, né? Mas ele é uma pessoa de um espírito elevadíssimo e está sempre de bem com a vida. Isso para nós é muito importante. A gente sabe de todos os seus problemas, doutor Ernesto, mas, por favor, vamos fazer um programa daqueles de estourar, né? Direito de família e sucessões. Tá bom. Eu vou então para a primeira pergunta, doutor Ernesto. É da Fernanda, que mora na cidade de Gravataí. E a Fernanda diz o seguinte, é um pouquinho externo a pergunta dela. Casei no Civil há 18 anos. Após 10 anos de casados, nos divorciamos. Ele ficou com a casa, que na época foi comprada com um contrato de gaveta, carro, móveis e eu fui morar com a minha mãe. Depois de um ano voltamos a viver juntos na mesma casa que decidimos regularizar com a construtora. A casa passou a ter o nome de nós dois. Vivemos em união estável, mas nada regularizado. E passados os oito anos não temos mais como viver juntos. Ele alega que não tem direito a nada e que sequer me separar é que deixe a casa sem levar nada. Quero saber se tem direito sobre a casa ou não. Pergunto se posso pedir na justiça que ele saia também, até que a gente venda a casa, que também está em meu nome desde 2018. E temos um filho de 10 anos. E daí, doutor Ernesto? Bom, dona Fernanda, vamos, eu vou, eu não tenho todos os dados, então eu vou falando alguma coisa, pressupondo o que eu acho que é a situação que eu entendi da pergunta. Quando vocês estavam casados e se houve o divórcio judicial, tudo corretamente, houve uma partilha de bens. O juiz determinou, determinados bens iam ficar para um e outros bens para outro. Pelo que a senhora comentou, nessa partilha do divórcio, a casa ficou para o seu ex-marido, que agora é seu companheiro, né? Vocês voltaram a morar juntos e agora querem se separar. Ele, então, quando vocês começaram essa segunda relacionamento, esse segundo ato jurídico, vamos dizer assim, né? Que é a união estável, ele já tinha a casa, já tinha ficado para ele na partilha anterior, então a casa já era dele. Então, no momento que vocês vão agora acabar com a união estável, vai ser feita uma nova partilha dos bens adquiridos durante a união estável. Como ele já possuía a casa que havia ficado para ele na partilha anterior, no divórcio, então a casa é só dele. Claro que, se a senhora, se foram feitas as melhorias na casa, benfeitorias, adquiridos imóveis, utensílios domésticos, tudo isso, tudo que foi adquirido ou construído durante esses sete anos, se não me engano, dessa sua união estável, sete ou oito anos, se a senhora comentou, isso sim, o que foi durante essa união estável adquirido, isso sim partilha meio a meio. Quanto ao filho, com certeza, ele vai ter que pagar pensão alimentícia para o filho, se já não pagava antes, vai ter que pagar agora, na hora da separação, da dissolução da união estável, vai ter que ficar acordado um valor de pensão, que se não ficar, vai ter que ser feito em juízo, porque o filho é menor de idade, o Ministério Público tem que acompanhar para ver se não está havendo nenhum prejuízo ao menor. Tá bom? Então é isso aí que acontece. A próxima pergunta, doutor Ernesto Neto, é de uma pessoa, é que pode para não ser identificada, nós vamos respeitar, então. Meu pai faleceu e deixou uma casa que minha mãe vendeu e não me deu nada. Gostaria de saber se isso está correto, já que não assinei nada e acho que tinha direito a parte do valor recebido. E daí, doutor Ernesto, tinha direito ou não? Com certeza tinha. O que não fica claro é se foi aberto um inventário ou se foi aqueles negócios que são feitos de gaveta, que ninguém dá muita importância, nem nada. Mas, sim, tu tinhas direito, se tu eras filho único, por exemplo, a casa ia ser dividida com a tua mãe, que teria direito a outra metade no inventário. E para que essa casa fosse vendida, os herdeiros, todos eles, se tivessem mais herdeiros, têm que assinar a concordância da venda. Se isso não foi feito ou se o inventário não foi aberto, tem que abrir um inventário, pedir a sobrepartilha, ou seja, dizer para o juiz, olha, tinha esse bem, que é a casa, que eu herdei do meu pai, que não entrou no inventário e foi vendida sem o meu consentimento. Entre na... procure um advogado ou um defensor público e faça valer os seus direitos. A próxima pergunta é a de dona Luciana, que mora aqui na cidade de Porto Alegre, nossa vizinha aqui. Em caso de morte de uma pessoa que não tinha mulher e nem filhos, que não deixou o testamento, a herança fica para os dois irmãos vivos ou um sobrinho que é filho de um irmão já falecido tem direito à parte da herança? Bom, aí, sim, o sobrinho também vai ter direito, porque ele vai herdar por representação, ou seja, ele vai representar o pai dele, que é o irmão falecido. Então, se são dois, não tinham... esse que faleceu, não tinha esposa, não deixou filhos, e os pais também já eram falecidos, não fala, mas eu presponho que sim, os irmãos que vão herdar, todos os irmãos, inclusive aquele que já faleceu. Esse que já faleceu, os filhos dele, se ele tinha um ou dois, vão entrar no lugar como se fossem esse irmão já falecido, e vão herdar, então, igual aos outros irmãos vivos. Isso aí. A próxima pergunta é do João, aqui de Porto Alegre. Não sou eu, não, é o João mesmo, é só João. Eu faço essa ressalva porque ele diz o seguinte, minha esposa e eu assistimos o programa diariamente. Pai, que bom, João. Grande abraço, Machado Filho. E eu peço permissão ao João para dividir esse abraço com toda a equipe da TVE, que está participando desse programa há muito tempo, e que nos dá chance. Por exemplo, eu estou aqui em casa, o doutor Ernesto está lá na casa dele, e nós estamos fazendo o programa para vocês. Está bem, João? Muito obrigado pelo abraço. Sou eu e mais dois irmãos, diz ele. Minha mãe é falecida e meu pai tem dois imóveis, sendo que ele constituiu outra família paralela à nossa. Ele tem duas filhas dessa relação, e as mesmas construíram duas casas no mesmo terreno de um dos imóveis. Gostaria de saber o seguinte, um, os imóveis serão divididos entre os filhos? Eu vou lhe fazer uma pergunta por vez, doutor Ernesto, não é melhor assim? Pode ser, pode ser. O senhor quer que faça as três de uma vez assim? A primeira, os imóveis serão divididos entre os filhos? Bom, a primeira pergunta que tem que ser feita é o seguinte, se foi feito ou não, no momento que a tua mãe, a mãe do que perguntou, já faleceu, deveria ter sido aberto um inventário, porque nesse momento o teu pai que é vivo ficaria com metade dos bens, e os filhos, vocês que são dois filhos, ficariam com a outra metade. Então, vamos supor que isso, eu estou supondo que isso tenha sido feito, se não foi, corra para regularizar isso aí, abra um inventário da sua mãe já falecida, e diga que vocês não receberam nada quando ela morreu. Isso é importante. A pergunta depois era se esses imóveis que ainda existem, então eu estou supondo que foi feito um inventário quando a mãe deles morreu, e que agora são outros imóveis adquiridos a posteriori, depois da morte da mãe deles, eu estou supondo. Eles, então, quem é que vai ter direito a esses imóveis? Eles, quando o pai deles morrer, eles, as novas, as filhas, as novas filhas do pai deles, do novo casamento, e também a companheira, a esposa ou companheira dele. Vai ser tudo dividido, partes iguais. O que que acontece no caso das benfeitorias construídas em cima de imóveis, que não são delas, no caso, elas construíram a casa em cima do terreno do pai. Vamos dizer que esse terreno vai entrar em inventário e vai para vocês. O que vai acontecer é que quem herdar esses terrenos vai ter que indenizar as benfeitorias que estão ali em cima. Então vai ter que indenizar as casas construídas, porque não pode ficar com as casas que elas construíram de graça, porque elas construíram com autorização. Mas o terreno não é delas. Então vai ter que indenizar. Eu não sei se eu respondi bem essa aí ou se ficou alguma coisa faltando. Não, não ficou faltando nada, não. Ela também pergunta o seguinte, o João pergunta o seguinte, meu pai pode fazer doação em vida para os filhos? Pode sim. E é aquela história dos 50%, não é, doutor Ernesto? É assim, não, os 50% seria mais se fosse um testamento. Os filhos, o pai pode doar sim para os filhos, que são herdeiros legítimos dele. Mas isso aí é um adiantamento de legítima. Ou seja, ele está adiantando alguma coisa. No momento que ele adianta um bem, lá na frente, quando ele falecer, isso aí tudo, vamos dizer assim, volta para o bolo. Bom, isso aí, então, já que tu tinha direito a receber a tua parte, vamos dizer que era 50, alguma coisa, e tu já recebeste 20 ou 30, isso aí vai ser descontado que tu já recebeste da tua herança. O que pode acontecer, isso sim, Machado, aí tem a ver com 50%, é que o pai dele, né, ele tem direito, por testamento, a doar, a testar 50% dos bens para quem ele quiser, inclusive para um dos filhos. Ele pode beneficiar, em testamento, um dos filhos, ou mais de um dos filhos. Então, se ele, por exemplo, ele dá um, adianta um carro, por exemplo, para o filho, para um dos filhos, e ele escreve no testamento dele, este carro, o carro que eu doei assim, assim, assado, está dentro do testamento e não quero que entre na partilha. Então, ele está, se o valor ficar abaixo dos 50%, ele vai poder, então, negociar isso aí. Então, isso aí, existem artifícios jurídicos, legais, permitido, tudo perfeito, mas que tem que estar tudo documentado, testamento, a doação, tudo tem que estar bem registrado, tá? Então, ele pode, sim. É por isso que eu gosto do direito de família, já repeti aqui várias e várias vezes, porque tem várias nuances, várias divisões, que a pessoa acaba, pensa que tem, mas não tem. Doutor André, nós vamos fazer num rápido intervalo, mas é bem rápido mesmo, a gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Nós estamos falando hoje sobre direito de família e sucessões, e eu estou conversando com o doutor Ernesto Neto, que está respondendo as perguntas que vocês mandaram. Por exemplo, como essa pergunta que vem da cidade de Santa Cruz do Sul, e quem nos manda é a dona Rejane. Ela diz o seguinte, Somos três irmãs, e nossa mãe, que tem 92 anos, mora em outra cidade. Combinamos que nos dividiríamos, e cada uma passaria uma semana cuidando dela. Uma irmã, no entanto, nunca ajudou em nada, apesar de viver às custas da pensão que minha mãe ganha, ter um filho, e morar em uma casa construída no mesmo terreno. Ela obriga a minha mãe a fazer empréstimos bancários, e colocou entre parentes consignado, e compra em nome dela para pagar em 24 vezes. Embora ganhe bem, não pague os empréstimos nem as prestações. Pergunto se o comércio não tem restrições para que uma pessoa de 92 anos faça compras em diversas prestações. Muitas vezes tem vontade de não aparecer mais lá para evitar brigas. Peço uma ajuda de vocês. E daí, doutor Ernesto, qual é a ajuda? Bom, a ajuda é o seguinte, sem brigas não vai resolver nada, me desculpe, mas isso aí tu vai ter que lutar pelo direito da tua mãe. Se tu acha que a tua mãe é uma senhora idosa, porém lúcida, está sofrendo abuso, isso é um abuso econômico, é muito comum filhos que moram com os pais, ou às vezes não moram, mas que tem um abuso econômico, eles usam até da sua violência física, ou gritos, ou eles intimidam o idoso a fazer isso aí. Se isso estiver acontecendo, procure a Defensoria Pública, procure o Ministério Público, procure a delegacia de polícia, tem a delegacia do idoso em algumas cidades, e relate esse fato. Isso aí é um abuso contra o idoso, um abuso econômico. Quanto ao comércio poder dar prestações pela tua mãe ter 92 anos, ele pode, aí a questão critério é do próprio comerciante, o comerciante aceita ou não, alguns, por exemplo, alguns empréstimos bancários, o banco não aceita, dependendo da idade, mas isso é o que são critérios de cada entidade, mas o conselho que eu dou, brigue, porque você não vai brigar com a sua irmã, você vai defender a sua mãe, é diferente. Então, quem está montado na razão não precisa usar esporas, vai lá e defenda a sua mãe. Não sabe o que eu gostei dessa, doutora Nelson, quem está montado na razão não precisa usar esporas. Está bem, eu acho que nem sangue a bela ninguém dizia disso aí, ninguém dizia nada sobre isso. Bom, tem um monte de automóvel buzinando aqui na frente, quer dizer que isso aí leva a leva a toda a televisão do Brasil, isso é porque nós estamos em casa. Bom, vamos lá então. A pergunta é do Denilson, que mora em Canoas. Meu pai não me registrou quando nasci. Depois de adulto, após muita insistência, ele acabou me registrando. Com o falecimento de minha mãe, meu pai casou novamente e tem um filho. Pergunto se o filho que mora com ele não será beneficiado quando ele falecer, pois meu pai tem diversos bens, tudo em nome dele. E o Denilson quer saber se pode ser prejudicado, doutor Nenésio. Bom, Denilson, um conselho que eu te dou, já que hoje agora seguindo na linha dos ditados, o direito não socorre a quem dorme. Então, tu tem que ficar muito atento, tu tem os mesmos direitos que o teu irmão, os mesmos, idênticos. claro que o teu pai pode, não sei, mas pode querer, por alguma razão, beneficiá-lo. Tu vai ter que ficar muito atento a isso. Tudo que o teu irmão receber em vida, doações que o teu pai fizer para ele, disso ou daquilo, e que tu consiga provar que ele recebeu, na hora da herança, tu vai poder abater, porque o teu pai, isso aí seria um adiantamento de herança. E adiantamento de herança é descontado lá na hora do inventário, só que vai ter que provar. tu tem que ficar muito atento a isso aí. Tu tem os mesmos direitos dele, faça valer os teus direitos, mas fique muito atento, tente dentro do possível acompanhar o que o teu pai tem, quais são os bens, o que ele deu para o irmão, o que ele não deu, tudo isso, tente documentar e registrar. Para quando chegar o momento do falecimento e do inventário do teu pai, só então, tu vai poder questionar e pedir que os teus direitos sejam respeitados. Isso aí, Machado. Isso aí, aqui no Brasil é muito comum, não é, doutor Ernesto? As pessoas não dão muita bola para os direitos que têm e ficam assim, depois na hora criam uma confusão toda achando que podem podem mais do que podem ou às vezes até perdendo as coisas que têm direito. Infelizmente é assim, não é? É, e um conselho que eu dou e vale para todos em qualquer razão, lute pelos seus direitos, porque a justiça, ela não vai se movimentar para defender o seu direito. ela só defende quando ela é provocada, provocada no sentido alguém vai lá e faz uma queixa para o juiz, para o promotor de justiça, para o defensor público e aí então o juiz vai analisar o caso, mas só se a pessoa vai atrás, quem fica parado o direito não socorre a quem dorme. Por isso que é isso aí, a pessoa tem que estar atenta e exigir os seus direitos, fazer junto ao Ministério Público, o juiz, defensoria pública, é isso aí. Ninguém vai bater na porta de ninguém dizendo, olha, esqueceu que tem uma casa lá toda à disposição, ninguém vai fazer isso. Não pode ficar tranquilo que ninguém fará. A próxima pergunta vem da cidade de Sapucaia do Sul, o seu Homero que nos manda. Ele diz o seguinte, uma tia minha descobriu que tinha câncer. Na mesma hora, o marido dela foi morar no interior, mas prometeu que pagaria o funeral quando ele acontecesse. Minha tia faleceu e ele não ajudou em nada. Pagamos tudo e agora eu gostaria de saber se tenho como cobrar dele as despesas que nós pagamos. Olha, dele não vai conseguir cobrar, a não ser que ele pode cobrar, ele vai pagar se ele quiser. Mas tu pode tentar cobrar se a tua tia tinha algum tipo, algum bem que vai ir a inventário, que é uma herança, tu vai poder te habilitar e pedir que os valores gastos no enterro dela, que vocês expenderam apresentando as notas fiscais, sejam compensados. Isso tu pode tentar conseguir, mas tu tem que te habilitar no inventário, falar com o advogado para que tentar recuperar esse valor. A próxima pergunta é da dona Janete, que mora na cidade de Cachoeirinha. Olha que interessante aqui, doutor Ernesto. Somos dois irmãos, na verdade, uma irmã e um irmão. Nós dois somos casados e vivemos relativamente bem. Minha mãe, que era viúva, faleceu e deixou uma casa que por herança será de nós dois. Era o único bem que ela tinha. Agora, meu irmão quer vender a casa, mas eu acho que não devemos, pois ela passou a ser a única lembrança que nossos pais deixaram. Será que teremos que resolver a situação na justiça? Bom, para não resolver na justiça, todos os herdeiros têm que estar de acordo com todos os itens do inventário, da partilha, tudo tem que estar de acordo. Se não houver acordo entre os irmãos, entre os herdeiros, no caso, sim, terão que ir para a justiça e o juiz que vai dar a decisão final sobre o que, como é que vai ter que fazer. Mas eu já lhe adianto que quando um quer vender, o bem tem que ser vendido. Claro que o outro herdeiro, em igualdade de condições, tem a preferência na compra, mas não pode impedir de vender a casa. Metade é desse irmão, então ele tem direito a receber o dinheiro de metade da casa. Quem sabe os dois sentam, não é, doutor Ernesto? Toma um bom vinho, come um peixinho, de vez em quando, fale, converse um com o outro, eu só vou chegar a um acordo, né? Claro, parcelem várias vezes, ó, não posso pagar numa vez, mas quem sabe em duas, cinco, dez, né, conversando, talvez se entendam. É verdade. Doutor Ernesto, vou lhe fazer a última pergunta do programa, e ela vem do Pedro Luiz, que é aqui de Porto Alegre. Sou separado faz 15 anos, agora quero casar novamente, pois já vivo como uma companheira faz sete anos. Pergunto como faço para me divorciar, já que minha ex-mulher mora no exterior e nem sei em que país. E daí, doutor Ernesto, que dificuldade. Bom, é uma dificuldade. O que que tu tens que fazer? Bom, o direito a pedir o divórcio, é um termo jurídico, é direito potestativo, quer dizer o quê? Não interessa se a outra parte quer ou não quer se divorciar. Se um quer se divorciar, vão se divorciar, o outro querendo ou não. Mas como a pessoa não está desaparecida, não sabe onde está, tu tens que entrar, então, com uma pedido de divórcio, com declaração de ausência, pedindo a declaração de ausência dessa pessoa que sumiu da tua ex-mulher. O que que o juiz vai fazer? O juiz vai usar todos os meios que estão no dispor dele, na disposição dele, vai investigar pelo CPF, pelo nome de carteira de trabalho, conta de luz, vai tentar vasculhar no banco de dados que a justiça tem para ver se consegue localizar essa pessoa. Mas vamos supor que mesmo assim não consiga localizar. Então, o que que o juiz vai fazer? O juiz vai nomear um curador, uma pessoa que vai, entre aspas, representar a sua mulher no divórcio. Por quê? Porque a sua mulher mesmo, não estando aqui, porque ela não foi declarada morta, não está morta, está em algum lugar, terá direito, se vocês tiverem, algum bem. Então, os bens, aqueles bens que vocês adquiriram enquanto estavam juntos, depois que ela sumiu, desapareceu, não conta mais, mas enquanto vocês estavam juntos, aqueles bens devem ser partilhados. Então, esse curador vai pegar esses bens, vamos dizer assim, vai ficar numa conta judicial, num depósito judicial, esperando que um dia se ela aparecer, porque são de direito dela. Mas aí, uma vez feito isso, você vai se divorciar normalmente, o senhor vai pegar a parte dos seus bens, que o senhor tem direito, e pronto, já vai ter a sentença de divórcio, vai poder casar novamente sem problema nenhum. Doutor Ernesto Neto, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor, e tenho certeza que eu represento aqui todos os telespectadores desse programa, todos os nossos parceiros desse programa, na sua dor de falecimento da sua mãe no último domingo, coisa que nós lamentamos profundamente. Leve com o senhor a certeza de que o nosso abraço é muito triste nessa hora, e que nós todos esperamos que o senhor tenha a força necessária para segurar essa barra que é tão pesada. Muito obrigado, doutor Ernesto. Muito obrigado. Lembrando a vocês que amanhã, quarta-feira, eu estarei de volta aqui. Vou trazer mais uma vez o programa Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música